Música Acalantos, canção de linar, cantigas para embalar meninos, cantiga de adormecer, cantiga de beijo ou cantiga de nanar como se diz no Brasil. Entre os indígenas, cantiga de maculante, cantigas de embalar, cantigas de acalentar como se diz em Portugal. E assim, em vários países do mundo, em vários povos, cada povo tem o seu jeito de minar os seus bebês. Oi meus amores, tudo bem? Estou passando aqui para matar a saudade. Mas também para a gente falar do nosso folclorista Veríssimo de Melo. Lembram-se que no outro vídeo nós combinamos que iríamos estudar sobre a história de Veríssimo de Melo. Veríssimo de Melo está fazendo 100 anos de nascimento. Ele nasceu no dia 9 de julho de 1921. Então agora no mês de julho ele fará 100 anos de nascimento. É claro que ele não está mais vivo, mas a obra dele continua muito vivo. Ele nasceu aqui, mas ele foi começar a sua formação acadêmica lá na PUC, numa universidade no Rio de Janeiro. Depois veio para Recife e lá terminou essa formação acadêmica. Ele é considerado um dos discípulos de Câmara Cascudo. Por que discípulo? Porque ele também estudava o mesmo tema que Cascudo estudava o folclore brasileiro. Então Veríssimo de Melo se dedicou também a estudar o folclore brasileiro. Só que ele fez um recorte muito especial no folclore infantil. No nosso outro vídeo nós vimos que ele trabalhou com as adivinhas. Lembram-se que eu dei um bocado de adivinha para vocês adivinharem o que é o que é. Quem lembra? Então eu recebi uma porção de vídeos dos nossos amiguinhos que responderam as adivinhas. Vamos ver agora? O que é o que é quem tem luz e só vive no escuro? Vá galã. O que é o que é quem tem luz própria e só vive no escuro? Vá galã. O que é o que é quem tem luz própria e só vive no escuro? Bode. As perguntas que a senhora fez. A primeira foi baleia. A segunda foi jaula. A terceira foi lua. Estou mais que chegue a tudo certo. Tchau. Nossa, como ficaram lindos os vídeos de vocês. Olha, eu quero receber outros, viu? Só que hoje vai ser outro tema. O nosso querido folclorista Veríssimo de Melo trabalhou com vários temas infantis. Um foi adivinhas, o que é o que é. Outro foram os acalantos. Vocês sabem o que são acalantos? As cantigas de niná. Quando a mamãe pega o bebezinho para ele adormecer e ela fica cantando as cantigas de niná para ele. Tenho certeza que todos vocês já ouviram as cantigas de niná cantadas pela mamãe. Não é verdade? Então, vamos fazer um combinado. Nós iremos agora pedir a vocês que façam uma cantiga de niná junto com a mamãe. Peça a mamãe para cantar uma cantiga de niná. Qualquer uma que ela saiba, qualquer cantiga de niná, faça um vídeo e envie para mim. Que no próximo vídeo eu mostro alguns vídeos das mamães cantando cantigas de niná. Sabe por que eu escolhi as cantigas de niná? Porque nós estamos no mês das mães. E as mães vão receber esse presente das cantigas de niná. Tá certo? É mais um tema que Veríssimo de Melo trabalhou. A cantiga de berço, o suave embalo e aconchego nos braços das mães ou das amas carinhosas. Sempre foi, em todos os povos, o primeiro gesto de solidariedade ao recém-nascido. A vida começa realmente com o primeiro ninado da parteira, da mamãe, da vovó, dos tios, dos irmãos. O acalante inaugural. É essa menina que tem medo de careta. Dorme, neném, mãe foi passear. Sabe de onde vieram as nossas cantigas de niná? O escritor Renata Almeida diz que vieram de Portugal em sua maior parte. E aqui vivem em perpétua a tradição, de boca em boca, longe das influências que alteram os demais cantos. Forma rudimentar do canto. Letra, normalmente com um ritmo onomatopaico, para ajudar o embalo e facilitar o sono teimoso das crianças. A constante nos acalantos é a monotonia, melancólica, a frase longa e chorosa, provocadora do enfado e caída das pálpebras de cada criança. Características inconfundíveis da canção de niná são as interjeições seculares. Estudadas por Câmara Cascudo, numa crônica deliciosa. Os bichos, os bichos, os pássaros horripilantes em cima do telhado, a noitinha, os espectros, os fantasmas lendários, perseguidores dos meninos que custam a dormir. Como o carrapato, pato, pato, o ajapau, o pavão, o papa figo, o bicho papão, o bicho lau, o bicho no Rio Grande do Norte. Tchau meus queridos, fico aguardando os vídeos de vocês, porque esse tema é maravilhoso, é lindo e a gente tem muito mais coisas mais belas para ver sobre o nosso folclore e sobre o nosso folclorista belíssimo de Melo. Aguardo vocês, tá bom? Tchau! 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 Tchau!